São pelo menos 10 mortos, como eu falei, aqui no Estado. O temporal provocou uma enxurrada em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí. A cidade ficou alagada. O Corpo de Bombeiros ainda busca por desaparecidos. O acesso à cidade está bloqueado por causa de deslizamentos. Só no Vale do Itajaí, pelo menos 14 cidades foram atingidas pela chuva.